Sejam muito bem-vindos ao mais um Papo de Bari. Sou Cícero Menezes, psicólogo, mestre em psicologia, trabalho com cirurgia bariátrica e obesidade. E hoje estou aqui mais uma vez com minha amiga Marcela. Olá, Cícero. Tudo bom? Bom demais. Então, eu sou Marcela Abreu Rodrigues, também sou psicóloga. E eu e o Cícero aqui, meu querido amigo, estamos realizando aí nosso sonho. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Papo de Bari. Sou psicólogo, trabalho... psicóloga! Desculpa. A gente decora as coisas e erra, né? Sou psicóloga, trabalho também com obesidade e cirurgia bariátrica há quase 20 anos. E hoje, gente, eu tenho um prazer enorme. Estou muito, muito feliz, muito contente de trazer um querido amigo, uma pessoa extremamente competente, né? Que eu conheci nesse último ano aí. E, inclusive, eu treino no box, né? Que ele trabalha. Que é o professor Miguel Leite, né? Que é coach de CrossFit, professor de educação física. E ele está aqui para desmistificar algumas coisas aí do CrossFit, que é um esporte que eu pratico. Quem me segue aí nas redes sociais sabe. E eu quero muito trazer para vocês o porquê que eu pratico, explicar um pouquinho para vocês sobre esporte. Olá, Miguel. Seja bem-vindo ao Papo de Bari. Beleza, galera? Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer estar aqui com a Marcelinha, que eu já conheci nesse último ano. Sim, é um prazer estar aqui com você. E vamos fazer esse papel de desmistificar esse esporte que é meio controverso, né? Para algumas pessoas, mas a nossa função hoje aqui vai ser justamente esclarecer o máximo possível para essa galera perder o medo e conseguir, de repente, dar aquele passinho a mais para manter a saúde, não é isso? Exatamente. Acho que é o grande objetivo do CrossFit, né? A questão da saúde. E aí eu queria, primeiro, Miguel, que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da sua trajetória, fala para a gente um pouquinho como que você chegou no CrossFit, estava aqui conversando comigo e fiquei bem encantada aí com a sua história, né? Passei a te admirar mais ainda. Conta aí para a gente. Então, é, eu caí no CrossFit de paraquedas, né? Basicamente. Na verdade, a minha primeira formação foi em Direito. Eu entrei na Faculdade de Direito em 2006 e me formei em 2010 e conheci o CrossFit em 2011. Então, de 2010 até 2013, mais ou menos, eu estava advogando. Eu era advogado, trabalhava com o meu irmão. E em 2011 eu conheci o CrossFit. Eu era uma pessoa da academia, né? Eu era da musculação. Maromba, total. Frequentava a sala de musculação desde os 15 anos. E aí, em 2011, uma colega minha chegou para mim e falou olha, tem um cara lá na Zanorte que ele faz um treino meio diferente. É um treino que vem lá dos Estados Unidos. Aí eu, pô, vamos lá, vamos ver o que é. Aí eu e meu irmão fomos. Era uma sala do tamanho, acho que era uma sala do tamanho dessa daqui, mais ou menos. Uma salinha comercial. E a gente fazia CrossFit ali dentro. Você imagina, uma barra olímpica com anilhas de ferro, que não existia anilha de borracha naquela época, sendo feita numa salinha daquele tamanho. E aí, em 2011, eu que eu fiz o CrossFit. Meu primeiro treino, inclusive, foi um Fran. Nossa Senhora. O Cícero talvez não saiba o que ganha isso. Eu já fiz CrossFit, assim. Já fiz CrossFit, mas eu acabei abandonando. Mas a gente vai conversar sobre isso também hoje. Fran é um dos treinos mais famosos do CrossFit, que é bem intenso, mas acho que não cabe aqui a gente... Desculpa aí até o meu português, mas eu costumo dizer que essas meninas que a gente tem que fazer, sabe, no treino, que tem uns treinos que são o nome de umas meninas, eu costumo dizer que elas são as raparigas, sabe? Porque, pelo amor de Deus, a gente morre. A gente deixa destruído no chão e foi o que aconteceu. Eu fiquei destruído na minha primeira aula de CrossFit, mas eu adorei, né? E aí eu voltei para a academia de musculação, mas eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. E aí eu fui deixando de fazer musculação cada vez mais, até ficar só no CrossFit. E aí, de 2011 a 2013, eu praticando CrossFit, no começo de 2013, eu decidi que já era uma... Sempre adorei esporte e sempre esteve na minha cabeça a ideia de fazer educação física. Com o CrossFit, essa ideia ficou muito mais forte, então em 2013 eu decidi, cara, vou entrar na faculdade de educação física. Aí eu entrei. Em 2013, eu fiz as duas... Eu advoguei e cursei educação física até meio do ano. Fiquei seis meses nessas duas atividades. E aí, em julho... Em junho, desculpa, em junho de 2013, surgiu a oportunidade de fazer o Level 1, que naquela época não se fazia no Brasil, era só nos Estados Unidos. E aí apareceu uma oportunidade em Buenos Aires, que era mais perto de ir, era mais barato. Então eu falei, cara, é agora, vamos lá. O que é o Level 1? O Level 1, ele é o primeiro certificado que te dá o direito de exercer a... De ensinar a modalidade do CrossFit, como uma pessoa certificada pela marca, né? Porque como a gente estava conversando antes, o CrossFit é uma marca para você usar o nome, para você usar características específicas desse esporte, você precisa dessa licença. Então o Level 1 te dá isso. Aí eu fui tirar esse certificado em Buenos Aires em 2013. E aí, a partir daí, eu larguei a advocacia totalmente e comecei a dar aula e foquei só na especificação da educação física. E aí, de 2013 até 2014, eu fiquei treinando nesse primeiro box, na Core CrossFit, que existe até hoje. E em 2014, eu abri o meu primeiro box e de lá para cá, eu vim só tirando as próximas certificações. Certificação Level 2, em 2015. Fiz alguns outros cursos de LPO, de Endurance, de Mobilidade, de alguns camps específicos com atletas lá dos Estados Unidos. Em 2018, eu tirei meu Level 3 e... Tinha que ter palminhas. Vamos colocar os efeitos sonoros. Vamos colocar os efeitos sonoros. Os próximos capítulos a gente coloca. Em 2018, eu tirei o Level 3. Em 2021, eu renovei o Level 3, que ele tem qualidade de 3 anos. Ah, tá. Então é o último nível de certificação. Existe um Level 4, que você precisa ir para os Estados Unidos, passar um fim de semana lá, sendo avaliado pelo pessoal de lá, enquanto você dá aula num box de verdade, para a pessoa de verdade. Entendi. Então não é uma prova teórica, é uma prova bem prática. Bem prática. É, isso aí tem que esperar o dólar baixar, né, Miguel? Tem que esperar o dólar baixar. Eu queria muito fazer. O seu inglês está perfeito ou não? O meu inglês é bom. Eu já, inclusive... Ah, então tá. Eu já traduzi cursos de CrossFit aqui no Brasil também. Eu fui tradutor. Olha ele. Tá vendo, gente? Não é coisa pouca que a gente traz aqui, não, tá? Ó a informação privilegiada que você está tendo, não é não? Pois é. E sabendo disso, assim, né, Miguel? Porque você está trazendo vários níveis de certificação, de várias especialidades e tudo. Existe, digamos, um requisito para uma pessoa que queira praticar CrossFit? Existe um pré-requisito, por exemplo... Para alguém que não faz a modalidade fazer? Exatamente. Por exemplo, eu, Cícero, nunca fiz CrossFit. Eu tenho que ter um pré-requisito para ir lá e fazer CrossFit? Olha... Não, mas eu costumo dizer que o único pré-requisito que você precisa ter é ficar à vontade ao se expor fora da sua zona de conforto. Porque a modalidade, ela é intensa. E o resultado que você tem dela, ele vem justamente de você alcançar aquela intensidade nos treinos. Então, assim, você não alcança aquilo na sala de musculação, você não alcança aquilo em diversos outros esportes que pessoas dizem que queimam mais calorias, mas você... No CrossFit, né? A sua evolução, ela é dada pela intensidade do treino. A intensidade é basicamente você chegar perto do seu limite ali cada vez mais. E à medida que você vai treinando, esse limite vai aumentando. Sim. Só que, mesmo que o seu limite aumente, você precisa subir aquela agulhinha de desgaste físico. Junto com o seu limite que vai aumentando, entendeu? Então, assim, é uma sensação de desconforto todo dia e nunca fica fácil. A diferença é que você só vai ficando mais forte. Não, e aquela coisa, nunca vai ter um treino que você vai ser assim, Ah, não, saí de boa, tô tranquilo, entendeu? Então, eu acho que o que você tá dizendo é assim, qualquer um pode fazer, qualquer um que esteja disposto a sair da sua zona de conforto. Exatamente. Né? Que não necessariamente, mas assim, eu acho que a grande pergunta que a gente tem, que eu recebi várias perguntas, assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha idade é essa, né? Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Por questão de idade, assim, obviamente, cada pessoa vai ter uma capacidade física. Tem pessoas que têm background de atletas, tem pessoas que são extremamente sedentárias há 15 anos, 20 anos. Então, o profissional que vai acompanhar essa pessoa, ele tem que estar muito preparado pra entender de onde que essa pessoa vem, o que que ela carrega de bagagem pra adaptar o treino da forma mais intensa possível pra ela. É a intensidade relativa, que a gente chama. Então, cada pessoa vai atingir aquela intensidade alta, mas de acordo com a capacidade de cada um. Então, e, assim, um dos benefícios do CrossFit, uma das facilidades que o CrossFit proporciona, é que ele é adaptável. Então, assim, um treino que a Marcela faz, que ela já treina há 10, há quantos anos, Marcelinha? Sete. Sete aninhos. Faz sete anos agora, em abril. O treino que a Marcela faz, que treina há sete anos, deve ser o mesmo pra uma pessoa que chega agora adaptando carga ou, de repente, um volume de treino, que é a quantidade de coisa que você faz no treino. Então, assim, mas os movimentos deveriam ser a mesma coisa. O objetivo, né? Do movimento. É, o objetivo é a mesma coisa. A carga que a Marcela vai pegar é a dela, a carga que o iniciante vai pegar é o dele, o tempo que a Marcela vai executar aquele treino é o dela, e o tempo que o iniciante vai executar o treino é o dele. Mas a Marcela e o iniciante, os dois vão acabar desgastados no chão. Tá. E é importante você trazer isso, né, Miguel? Porque, assim, eu já fiz CrossFit, a Marcela sabe disso, eu fiz, acho que um ano e pouco, mas acabei saindo do CrossFit. Já a gente conversa o porquê disso. Mas acho que é importante você trazer isso, porque, às vezes, quem é leigo e quem tá nos vendo, nos ouvindo, acho que porque tá todo mundo no mesmo box, fazendo aquele tipo de treino, todo mundo tem que fazer igual. É, isso é um erro, assim, que as pessoas cometem, que é justamente pessoas que não têm capacidade pra executar determinada tarefa, vem alguém, um amigo, ou vem alguém que eles julgam serem mais fracos ou piores, redes sociais, fazerem coisas que eles não fazem. E aí, essa necessidade de se equiparar, aí é que é o veneno. É que vem uma lesão. É que vem a lesão, é que vem, de repente, uma frustração pela pessoa achar que... A desistência. É, a pessoa desiste pra ela se frustrar porque ela vê uma pessoa que treina há 10 anos e ela não sabe disso, mas ela julga a pessoa ser mais fraca porque ela é menorzinha, porque não sei o quê, mas faz coisas que ela não faz, ela fala, cara, não, isso aqui não é pra mim, não. É. E aí, vai embora. Isso é muito comum. Agora, só voltando um pouquinho, o que é crossfit, assim? Crossfit é a marca, mas o que ele envolve em termos de atividade física? O que é crossfit? O que é essa modalidade? É, crossfit é uma modalidade esportiva. É, ela foi criada nos Estados Unidos, ela foi criada pelo Greg Glesman, e ele basicamente trouxe elementos do condicionamento físico geral, é, do levantamento de peso olímpico, não só o olímpico especificamente, mas levantamento de peso no geral, e ginástica, movimentos do peso do corpo. E ele tentou combinar isso de diversas formas, sempre respeitando aquela regra de intensidade relativa, é, e fazendo com que a combinação dessas três modalidades consiga melhorar dez capacidades físicas do ser humano. Que, se você melhorar essas dez, você seria a pessoa mais bem condicionada que poderia existir, basicamente. Tá? Então, assim, você tem dez valências, como, por exemplo, não vou lembrar de cabeça aqui, mas tem resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, potência, flexibilidade, velocidade, agilidade, agilidade, Bora, Miguel! Bora, Miguel! Coordenação, aprova! Coordenação, precisão, e eu acho que eu esqueci uma, talvez, eu deixo que eu falei umas nove. Tudo bem, tudo bem, a gente perdoa, a gente pesquisa depois. Você melhorando tudo isso, você seria uma pessoa mais saudável possível. Então, entendeu? E o CrossFit garante isso? Garante, com certeza. Garante, né? Ele garante isso através de, assim, desses três movimentos, né? Que a gente chama de movimentos funcionais, que são movimentos que o seu corpo foi feito pra usar, foi feito pra executar, você consegue transferir essas habilidades que você ganha pra fora da academia, então você aprende a agachar de forma segura, a levantar um peso do chão de forma segura, a ter uma postura e manusear cargas de forma segura. Extremamente variado, né? Porque o treino, o grande objetivo dos treinos do CrossFit é não se repetirem. Então, assim, existe uma programação pra que os estímulos sejam parecidos, pra você ter uma progressão de programação, mas o mais variado possível é pra não ser tão monótono como a academia e pro seu corpo, ele realmente está sempre preparado pra tudo e a intensidade alta, né? A intensidade relativa alta. A ideia é que o corpo fica sempre dolorido, sabe, Cícero? Essa que é a ideia do CrossFit. Uma das coisas... Um dos meus incômodos do CrossFit era isso, sabe? Você ficava quebrado sempre. Quebrado, assim. E aí... Eu vou te falar. Você, com um ano de CrossFit, ficava quebrado sempre. Eu, com 10 anos, eu continuo quebrado sempre. E assim, Miguel, isso não vai mudar. Eu não sou uma pessoa sedentária, né? Não, é não. Eu jogo polo aquático, eu sou militar. Jogo futebol. Então, assim, dentro do militarismo, onde, né, da força que eu participo, existe o cross operacional. Ah, legal. Então, assim, então eu não sou uma pessoa... Mas esse incômodo era direto. Toda semana eu era assim, eu ficava curvado. Mas, assim, tudo que você fazia dentro do boxe de CrossFit, eu tenho certeza que você nunca fez em nenhum outro lugar, de nenhuma outra forma. Não, de forma alguma. Pois é, independente do preparo da pessoa, eu já atendi várias pessoas que vieram de vários esportes e se julgavam extremamente preparados. Não. E na primeira hora de CrossFit, eu pedi arrego. Eu pedi arrego. É que nem um fala, assim, a pessoa chega lá no polo aquático e fala, ah, eu sei nadar. Fica lá cinco minutos, boiando, correr, não tem condição. Pelo amor de Deus, é bizarro. Marcela já viu vários jogos. Pelo amor de Deus, gente. E eu sou da natação, tá? Então, assim, o que eu tava falando, eu sou da natação, sempre pratiquei, sempre flutuei muito o meu peso, tanto que eu consegui estabilizar meu peso no CrossFit, porque eu acho que eu aprendi uma coisa no CrossFit que depois você vai conversar com a gente, que é a questão de priorizar a massa magra, isso aí eu aprendi muito no CrossFit. E aí eu vi uma pergunta, assim, que aí bombou no meu... Bombou foi a pergunta que mais fizeram no meu Instagram e que fazem muito, meus pacientes fazem muito essa pergunta, é que a pessoa que convive com obesidade, ela pode praticar CrossFit? Pode. Como eu falei, a beleza do CrossFit está na possibilidade de você adaptar a qualquer tipo físico da pessoa, a qualquer capacidade física. Então, uma pessoa obesa, ela pode praticar CrossFit desde que, primeiramente, por ela ser obesa, ela vai ter uma necessidade de uma avaliação médica, de um ok do médico, parte cardiovascular, mas só pelo fato da ser obesa não a impede de fazer CrossFit. Obviamente, os treinos vão ser adaptados para a capacidade dela. Amplitude de movimento vão ser reduzidas para a capacidade dela. Cargas vão ser reduzidas para a capacidade dela. E eu acho que isso para qualquer pessoa, se você for pensar, não só alguém que conviva com obesidade, mas também para uma pessoa que o meu filho Gabriel começou a fazer agora, o CrossFit tem um mês que ele está fazendo, ele faz tudo adaptado, ele corria antes, mas assim, nunca pegou carga, nunca pegou peso e tal, ele consegue, por exemplo, pular a caixa, que é uma coisa que falam muito da caixa. E aí eu falo, não, eles sempre se adaptam. Falam o quê? Eu não consigo pular a caixa, eu não vou fazer CrossFit, tipo, ponto final. Cara, é muito engraçado porque qualquer coisa de CrossFit que você vê na internet, você vê duas coisas, uma pessoa pulando caixa, uma pessoa batendo corda e uma pessoa virando pneu. Eu nunca virei pneu. Eu nunca virei pneu. Não, para não falar aqui, eu nunca virei pneu uma vez na minha vida. Eu nunca, eu também, eu virei uma vez quando eu treinava em outro box, tinha um pneuzinho lá, a gente brincou uma vez, mas brincou, não fez parte do treino, a gente ficou brincando ali, mas nunca tive um treino que eu levei aquela corda assim. Nunca, não existe. Nunca fiz, não existe. Isso não existe. É verdade. E a questão da caixa, eu sempre falo, você às vezes coloca duas anilhas ali, faz uma caixa, tem caixa pequena lá no nosso box, tem uma caixa bem menorzinha, e aí você vai fazendo uma progressão, mas você vai fazer o mesmo treino que todo mundo faz. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre a questão da pessoa que convive com a obesidade, praticar crossfit, tem aquela sensação de pertencimento, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas que estão convivendo com a obesidade talvez tenham esse estigma de como é que eu vou ser aceito dentro daquele ambiente onde a priori, socialmente, todo mundo sarado, todo mundo consegue levantar um monte de peso, como é que eu vou ser recebido ou recebida dentro desse ambiente? Não é, Miguel? Você acha que acontece um pouco disso? Só que esse pensamento que você falou provavelmente é o pensamento de pessoas que não praticam, que lá dentro só existem pessoas saradas e pessoas que levantam muito peso. Cara, basta uma e dar no box pra você ver que não é desse jeito. A gente tem alunos de lá no box, acho que tem um de 60 e poucos anos, um senhor, Luiz Fernando, Luiz Fernando. Luiz Fernando. E tem um senhor no Centro Aulas da Arena, o Seu Paulo também, que faz anos também. Pois é. Eu acho que ele tem... Então, a gente tem idosos, a gente tem adolescentes, a gente tem grávidas, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoa que não tem uma perna, tava treinando hoje no box, inclusive. Então, assim, ninguém levanta muito... A gente tem pessoas com obesidade. Pessoas com obesidade. E todo mundo treinando na sua capacidade. Aí é que tá. A pessoa, ela... Quando ela pensa... Quando ela entra num box de crossfit, realmente, isso intimida muitas pessoas, né? Porque, assim, é uma música alta, é peso caindo no chão, é um bando de malucos sem camisa. Um bando não, mas tem uns dois ou três caras sem camisa. Tem gente gritando, sabe? E são eles que chamam a atenção. Eu grito, eu grito. Eu gosto de gritar. Eu também, de vez em quando a gente solta uns gritos. Mas isso intimida... Grita ajuda. Isso intimida pessoas que não estão familiarizadas com aquele ambiente. Mas, assim, basta uma explicação, tá? Do professor ou do profissional que for receber de que aquele ambiente, ele é bem-vindo pra todo mundo. E se a pessoa realmente tiver o desejo de mudar de vida, de querer dar uma melhorada na saúde, ela vai ter que se expor ao que ela não está acostumada. Não existe como você manter o que você tá fazendo e mudar a sua vida, né? Não tem como, tá? Miguel, e aqui o nosso podcast é pra gente trabalhar e falar sobre questões relacionadas à obesidade, à cirurgia bariátrica, às questões de saúde. E já que a gente tocou nessa questão de pessoas que convivem com a obesidade, o crossfit, ele ajuda na perda de peso, no ganho de massa muscular. Fala aí um pouquinho sobre isso pra gente. Só contextualizando, né? Porque é o seguinte, pacientes que a gente sabe que hoje em dia um dos grandes aliados na perda de excesso de gordura é o ganho de massa magra, né? Então, isso acho que tá muito evidente já. E quando a gente fala com... A gente tem um público alvo grande, né? De pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica e o grande calo no sapato que a gente tem, que os profissionais de saúde que trabalham com essa população é que essas pessoas têm uma certa dificuldade em manter e ou ganhar massa magra por conta da própria cirurgia, né? A redução do consumo de alimentos, principalmente a dificuldade que eles têm de consumir proteína animal, porque tá reduzido ali o tamanho do estômago e etc. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito com esses pacientes é, ó, você precisa ganhar massa magra e pra isso você precisa consumir proteína e precisa fazer exercício de força, de resistência, etc. Não é ficar 10 horas numa esteira, né? Então, eu quero saber se o CrossFit é um aliado ou não nesse objetivo, né? Tanto pra emagrecimento quanto pra população que faz a cirurgia bariátrica. Definitivamente o CrossFit é um aliado. Porque, como a Marcela falou, quanto mais massa magra você tiver, pro seu corpo manter massa magra, ele queima caloria. Demanda um gasto energético pra você ter aquele músculo. Então, se a pessoa não tem músculo, a gordura, obviamente, vai sobressair. Se ele priorizar um treino de força, um treino que envolve um gasto calórico alto, tudo isso se alia juntamente com a alimentação. Lógico que deve ser bem adaptada, mas com certeza é um aliado, porque vai trazer esse ganho de massa magra ao mesmo tempo em que vai ser uma atividade de alta intensidade pra aquela pessoa. E isso faz com que a queima calórica seja muito maior e por muito mais tempo. Então, isso aliado a uma dieta específica pra ele e pra aqueles objetivos, com certeza é um dos melhores aliados. Existe um, eu não digo que nem um mito, mas talvez uma ideia errada na cabeça das pessoas de que se você fizer um cardio longo de 40, 50 minutos, isso vai que você vai queimar várias calorias, e aquilo vai ser muito mais efetivo. Se você levantar peso, pesado, exercendo a sua força máxima por 15 minutos, você queima mais do que se você queimaria correndo em baixa intensidade por 30 minutos. Exatamente. Então, você otimiza seu tempo, você faz um negócio bem mais divertido, na minha opinião, que eu acho que levantar peso é mais divertido do que correr. Mas a gente corre também, tá? A gente corre também. Não vou mentir, esses treinos de corrida me deixam com raiva, mas a gente corre também. Então, assim, existe essa ideia na cabeça das pessoas, né? Isso seria bom, de repente, conversar com profissionais da área, para eles verem que não precisa fazer aeróbicos super longos para perder peso, basta você fazer a coisa certa. E eu falo até pela minha experiência pessoal, né? Eu perdi muita gordura, nem tanto em peso, peso, eu perdi bastante peso também, né? Em termos de números, mas principalmente eu perdi muita gordura, né? Então, assim, eu tinha 32%, 34% de gordura, né? E hoje eu estou com menos de 11%, às vezes fico com menos de 10%, tudo assim. Mas o crossfit, é lógico, aliado à questão da dieta, né? Lógico, tem que ter, não tem como. Mas eu acho que, não menosprezando a questão cardiovascular que eu estava falando, a gente corre, a gente pula corda, a gente pula caixa, que tudo isso também é questão cardiovascular, que é importante, que eu costumo dizer para os meus pacientes, por favor, me corrija se eu tiver errada, para a saúde cardiovascular. Exatamente, eles queriam complementar, ela é super importante para a saúde cardiovascular. Só que a forma, a gente faz isso também, só que as pessoas, elas negligenciam treinos com peso em favor de treinos de cardio, e acham que isso vai ser suficiente para queimar calorias, e não é. Treinos de peso são super importantes para você ganhar densidade óssea, para você ganhar massa muscular, e tudo isso ajuda na perda de peso. Gente, então fica a dica aí, mais uma modalidade que a gente tem aí, né? Que as pessoas acham que é só academia, né? Só musculação. Tem muitos pacientes, ah não, que saco. E fora que a musculação é chatíssima. Olha aí, olha aí. Gente, mas é uma modalidade a mais. Minha opinião, essa é só minha opinião. Então, é uma opção a mais, né gente? Então a gente tem a musculação, que é um exercício de força, de resistência, né? Quando bem, sempre bem orientada, tá gente? Isso é muito importante, buscar orientação de profissional de educação física. E o crossfit também, né? É uma opção que a gente tem aí, e que querendo ou não, é assim, a lógica que a gente vai puxar a sardinha, né? É uma modalidade extremamente divertida, passa rápido, né? Aquela é uma coisa que vai e acabou. E aí, uma pergunta, Miguel, que tá aí, eu acho que é a que você mais recebe também. Crossfit machuca, lesão, comparado com outros esportes, né? A gente tem que comparar. Lesiona muito? Eu não vou fazer, porque eu vou me lesionar. Dizem que crossfit lesiona muito. Como é que é isso? Mito ou verdade? Mito. Isso aí é um mito antigo, não sei por que que existe na cabeça das pessoas ainda, mas isso já foi derrubado há muito tempo. Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o crossfit é uma modalidade esportiva. Como qualquer outra, existe risco de lesão. Eventualmente. Só que, comparado a outras modalidades, isso não é estudo só brasileiro, existe estudo americano, e tem, não sei se são dois americanos, mas enfim. O crossfit está atrás, de cabeça aqui, que eu estou lembrando, de futebol, de lutas, e são várias, basquete, e, inclusive, atrás de musculação. O número de lesões, ele é calculado por lesões por horas de treino. Então, assim, obviamente tem esportes que demandam mais horas, por prática, mas é por hora. Então, assim, horas de crossfit machucam muito menos do que horas de futebol, de lutas, e de basquete, enfim. Então, mas claro que tem que ser guiado por uma pessoa que saiba o que está fazendo. Outra coisa, a pessoa que está fazendo, ela precisa ser muito paciente no processo de aprendizagem do crossfit. Porque aquilo que eu te falei no começo, que a pessoa vê alguém fazendo algo que ela não faz, ela quer acompanhar aquela pessoa e eventualmente se machuca, dá um mau jeito aqui e aí diz que o crossfit machuca, quando na verdade ela deveria ter pisado no frame um pouquinho e respeitado o processo dela de aprendizado. Então, isso é muito comum também. Mas não, o crossfit não machuca. Não machuca. Não machuca. Basta você praticar com a parcimônia devida e com os profissionais certos. E acho que isso reforça muito do que a Marcela está trazendo, da importância de estar num box que as pessoas de fato tecnicamente vão te orientar, você buscar orientação, você se autoconhecer dentro desse processo. Isso é muito importante. Não é, gente? Eu acho que quando a gente está praticando uma modalidade esportiva, a gente tem que entender que é um processo de, a priori, relaxar. Não ficar ali competindo necessariamente. Não, eu tenho que dar conta. Não, existem as competições para que isso aconteça. Exatamente. Isso é muito importante. A gente não ficar nessa ah, eu tenho que dar conta porque eu estou com minha dupla aqui porque senão eu vou prejudicar. Não, vamos cada um dentro do seu processo. E eu acho que uma das coisas que me motivava a fazer crossfit era a ideia do coletivo, o praticar no coletivo. E várias pesquisas falam também que quando a gente pratica esporte em conjunto, a nossa adesão àquele processo mais, né, ela acontece com maior efetividade. Os resultados também vêm dentro desse processo. Então, o que eu gostava muito dentro do crossfit era essa ideia de praticar no coletivo. De comunidade. Isso me animava, assim, né, isso dizer vamos nessa, vamos nessa. Sim, e assim, a comunidade ela é o que torna o crossfit o crossfit, né, é o que faz as pessoas fazerem aquela piada. Ah, se um crossfit, se alguém começou a fazer crossfit, não precisa perguntar, ela vai te falar. E ela vai realmente te falar. A comunidade crossfit. Porque é algo, cara, é algo que desperta. Não, mas é, a galera sacaneia muito. Ah, só vai a galera do crossfit, ah, não, não vou não, que eles só vão falar de snets, burpina, não, não, não. Cara, mas assim, é porque é divertido e a galera se conecta, entendeu? Então, esse fato de existir essa comunidade muito forte incomoda pessoas que não praticam. Talvez porque aquela pessoa não pertence a alguma coisa. Mas, assim, o que eu mais gosto no crossfit, o que me fez não sair da modalidade, com certeza, são as pessoas e as amizades que você faz lá dentro. Você tem gente de todas as origens possíveis, você tem pessoas mais velhas, mais novas, você tem diferentes profissões, você cria uma conexão muito legal e dentro de um box de crossfit, eu imagino que você faça amigos por muito tempo e você tem amigos ali que são muito próximos de você que vieram do crossfit, né? Sim, sim. Pois é. Então, assim, é uma modalidade que desperta uma paixão ali dentro, depois que você compreende os processos e consegue ficar ali dentro evoluindo, você vê sua evolução, cara, é muito difícil você sair porque a conexão que você tem com as pessoas é enorme. Exatamente. Eu acho que esse senso de comunidade, né, do crossfit, eu acho que é um grande diferencial, né, que se tem no crossfit. Eu sou suspeita, né, gente? Eu posso falar assim, eu sou suspeita. Aí tem uma pergunta, né, também que eu achei uma pergunta interessante que é, Miguel, o crossfit, ele substitui a musculação? Depende. Depende do objetivo da pessoa. O crossfit, o objetivo do crossfit é te proporcionar saúde, fazendo com que você aumente a sua capacidade de trabalho, tá? Falando em termos técnicos e bem breves. Então, assim, o crossfit, ele faz com que você melhore todas aquelas 10 valências que eu falei, e isso, em consequência disso, a sua saúde vai melhorar, seu colesterol vai baixar, seus trigliceríseos vão baixar, sua massa muscular vai aumentar, sua postura vai melhorar. Só que a musculação, a maioria, o objetivo da maioria das pessoas que fazem musculação é moldar o corpo. Então, aquele fator de resistência cardiovascular, talvez, respiratória, a musculação trabalha muito menos. Flexibilidade, coordenação, agilidade, trabalha muito menos. Mas, torneia um bíceps. Então, depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quiser ser saudável e ter uma vida longa, uma longevidade saudável, o crossfit é mais indicado. Com certeza. Com toda certeza. Tá, agora, se a pessoa quiser, de repente, aumentar os ombros, ou ter uma deficiência em algum membro, ou fortalecer coisas específicas, talvez a musculação seja mais indicada. Então, não necessariamente eu preciso, necessito, combinar crossfit com musculação. Não, de forma nenhuma. Tudo isso depende do objetivo de cada pessoa. Cada pessoa tem uma coisa na cabeça. Cada pessoa sabe o que é importante para ela, se é parte mais estética, ou se é saúde. Isso varia de pessoa para pessoa. É, mas eu acho que a gente não pode também menosprezar a musculação, né? Em termos de ganho de massa magra, né? Ganho de massa magra, não pode menosprezar, porque eu acho que é um exercício também que tem a sua validade, não só de questão estética e tudo, mas principalmente que, assim, para quem quer ganhar massa magra não deixa de ser uma certa eficiência, né? Eu acho que a gente não pode... A musculação é muito eficiente no que ela se propõe a fazer, que é o ganho de massa magra, que é você conseguir tornear o seu corpo, que é você ganhar força, só que existem outras coisas que precisam ser trabalhadas. E aí vem essa questão... Essa questão estética é importante, né? Porque o crossfit, querendo ou não, a gente vê, principalmente em mulheres, a gente vê o corpo de uma crossfiteira. A gente sabe como é, né? Geralmente é o ombro mais largo, né? Tem o... Um trapézinho ali mais saltado. sim, né? Então, assim, é uma coisa um pouco mais... Não tem tanta cintura, né? Isso, porque desenvolve a musculatura que envolve a musculatura do core, né? Do abdômen. Então, assim, pensando nessa questão estética, né? Realmente, talvez a musculação seja um pouco mais eficiente. Com certeza. Mas, eu acho que, assim, são modalidades diferentes. Completamente diferentes. Não se comparam. São modalidades completamente diferentes. Não tem como comparar as duas. Mas eu acho que, assim, não é necessário fazer as duas. Não. Essa eu acho que é a grande pergunta. Não é necessário fazer as duas. Porque, de senso comum, a gente vê muito isso, né? Você precisa ir para a academia para fortalecer, né? Não existe. A gente ouve muito isso, né? Não, se você faz crossfit, você precisa fazer uma outra modalidade. Você precisa ir para a academia para fortalecer. Para fortalecer. Direto a gente ouve isso, né? Verdade. Então, isso é mais um mito, né? Mito. Mito, com certeza. Eu fiz crossfit, só crossfit, por uns 10 anos seguidos, e eu não fiquei mais fraco. Eu só faço crossfit. Eu só faço crossfit. E aí, pensando na população que fez a cirurgia bariátrica, né? A gente recebeu uma pergunta também assim, ó, eu sou bariátrico. Ainda posso fazer cross? Ele vale como aeróbico só, né? E a musculação? Tem que fazer? Então, eu acho que, assim, tem três coisas aí. Primeiro, assim, aquela questão que a gente estava falando que acho que perder peso é só com aeróbico, por fato dele ser bariátrico, né? Ele já tem um tempo de bariátrica. Então, assim, ele está querendo saber, assim, o cross vale como o quê? Na cadeia de exercícios é isso que ele quer saber. É, como o bariátrico, assim, eu imagino que ele deva, primeiro, a questão que você falou da alimentação, que é um pouco mais restrita, né? É, bem restrita, e eles têm muita dificuldade, às vezes, de consumir a quantidade de proteína que é estipulada. Entendi. Porque como ele está com o estômago reduzido, né? Aí vamos falar na parte mecânica, né? Porque tem uma parte metabólica e mecânica, né? Então, quando a gente está falando na parte mecânica, realmente ele não dá conta de comer, às vezes, aquelas 180 gramas de proteína que ele precisa comer por dia. Lembrando que, gente, um bife tem, tipo, 15 a 20 gramas de proteína, né? Então, muitas vezes, ele não... O paciente que fez a cirurgia, ele não dá conta de comer. Então, realmente, às vezes, ele tem uma dificuldade, então ele fica muito focado, que é uma coisa que a maioria dos profissionais sérios, né? Da cirurgia bariátrica, focam nessa questão. Ó, você precisa ganhar massa magra, você precisa ganhar massa magra. É uma grande dificuldade que se tem, né? Entendido. É, então, assim, acho que dependendo de cada caso, que eu imagino que dentro dos bariátricos também existam vários casos diferentes de pessoas e pacientes, se o médico que acompanha essa pessoa entender o que é o crossfit, eu acho que seria muito uma atividade que ajudaria muito essa pessoa, porque, como ela falou, parece que ela ainda confunde a questão de funcionar como cardio. Isso. E precisar da musculação, mas não. Então, no crossfit a gente faz muita força a parte de musculação, de você fazer exercícios mais isolados, a gente também faz. Então, assim, não precisa de musculação. Só que, de repente, o médico talvez precisaria de uma... Assim, de liberar a pessoa, né? Saber o que ela... Se ela pode realmente ou não, dependendo de cada caso. Aí eu acho que eu não conseguiria ajudar. Não, é, eu acho que, assim, a gente tem que ver também, não só o médico, mas também a questão da avaliação nutricional, né? Isso, tem a parte da alimentação também. Por conta de suplementação, e, assim, paciente com deficiência de B12, paciente com anemia, realmente vai ter uma dificuldade maior, uma disposição bem menor, né? Então, isso tudo, eu acho que realmente tem que... De novo, é uma coisa que eu e o Cícero, a gente conversa muito aqui, não tem como trabalhar isoladamente. Não tem isso. Então, é muito importante, gente, que quando você, se você for procurar essa modalidade, você não deixe de falar para o coach lá, né? Para o head coach, né? Que é o professor, né? Que está gerindo a aula ali, né? O coordenador dos professores. O coordenador, né? Dos professores, de que... Da sua condição. Até para ele poder te orientar, e, às vezes, falar assim, ó, como é que está a sua disposição? Ou, então, fala isso. Me dá um aval do seu nutricionista, então me passa o contato, o que seja, né? Agora, só pelo fato dela ser bariátrica, não impede de fazer. Não, não. Seria justamente adaptado para aquela pessoa, ela, de acordo com o feedback dela durante a atividade, pô, comecei a cansar, por ela ter um pouco mais de deficiência na parte nutricional, né? De não conseguir ingerir o nutricionista. Nem todos, né? É, nem todos. A maioria faz, muitos fazem suplementação e conseguem ter uma... Eles têm uma vida completamente normal. Então, porra, lindo. Então, cara, simplesmente pelo fato dela ser uma paciente de cirurgia bariátrica, não tem contra-indicação nenhuma em fazer crossfit. Beleza. Isso é ótimo. Quer perguntar alguma coisa? Não, tô aqui. Então, vou perguntar sim. A Marcela tá perguntando várias coisas. Eu tô adorando. Não, eu queria saber, assim, em que idade pode começar a fazer crossfit? Com que idade a pessoa pode começar a existir alguma... Existe crossfit kids, né? Assim, então, assim, a partir da... A partir do momento em que a criança... No berço. A partir do momento em que a criança... Seu filho, hein, Miguel? Seu filho, eu tô até vendo o filho do Miguel. O Miguel vai ser papai aí nos próximos meses, né? Ele vai saber o que... Ele vai crescer lá dentro. Exatamente. Então, o Miguel vai ser papai nos próximos meses. A gente vai ver o crossfit baby já, já, né? Crossfit baby. Já viu uns brinquedinhos que tem? Uns barrinhas de brinquedos? Já, não, já. Minha sobrinha tinha isso, cara. É demais. Mas, respondendo a pergunta, a partir do momento em que a criança, ela entende que ela está numa aula e sabe que o professor é um professor, ela pode começar a fazer um crossfit. Que é justamente... É assim, é um pouco mais lúdico, logicamente. São movimentos um pouco mais simples com saltar, correr, segurar algumas posições. Mas não tem nenhuma objeção em fazer crossfit pra crianças. Atrapalha crescimento? Jamais. Aquele mito. Existe esse mito de que assim, ah, vai atrapalhar o crescimento. Vai atrofiar. Já. É. Mas isso é o maior... Um dos maiores mitos do treinamento de força que existem ainda é que atrapalha crescimento. Isso não é verdade. Tá. Entendi. Então assim, crianças podem fazer treino de força, obviamente elas não vão se matar numa sala de aula, numa sala de treino, mas elas vão levantar pesos, além do peso do corpo dela, não tem nenhum problema. E pelo contrário, isso fortalece a criança, fortalece os ossos da criança, desenvolve a musculatura da criança e ela vai crescer até a altura que ela tiver que crescer. Entendi. E Miguel, o que você falaria assim pra uma pessoa que quer começar a fazer crossfit? Que às vezes tá com medo, vergonha, inseguro, o que você falaria pra uma pessoa que quer iniciar essa modalidade? Assim, o que é muito... Pessoas diferentes, elas se conectam com boxes, com academias diferentes. Então assim, cada academia, cada academia de crossfit, ela tem... A gente chama de boxe, né? É, chama de boxe. Então eu falo boxe de vez em quando, eu mudo pra academia pra ficar mais fácil de entender. Então cada academia de crossfit tem o seu nicho, tem o tipo de pessoa que atende, tem academias que tem pessoas mais iniciantes, tem academias que tem pessoas mais avançadas, tem academias que são mais sérias e conduzem uma aula de forma mais estrita, tem academias que são mais brincalhonas, professoras que são mais brincalhões. Então assim, a pessoa que tá começando, o que eu sugiro é ela testar, tá? Diferentes academias e ver com qual que ela se identifica mais. Porque existem diferentes formas de dar aula, diferentes formas de programação de treino e isso faz diferença pra cada pessoa. Então assim, ela tem que testar, ver com qual que ela se identifica e tentar, na cabeça dela, não se sentir intimidada a primeira vez que ela entra, porque pode ser intimidador. mas a atividade que é exercida lá dentro, ela vai trazer só benefício pra aquela pessoa, isso é sem dúvida nenhuma. Mas é basicamente isso, né? A pessoa tem vergonha, né? Assim, tem... A vergonha, você acha que é do quê? Ela é vergonha de quê? Eu acho que assim, tem um histórico, né? Quando a gente tá falando aqui na população que convive com obesidade, são pessoas que têm um histórico de gordofobia, né? Então as pessoas têm muito preconceito ainda, né, Miguel? Existe ainda um preconceito muito grande com pessoas que convivem com obesidade, como se fosse falta de força de vontade, como se fosse indisciplina, Então assim, essa intimidação, medo de cair, medo de passar vergonha das pessoas, porque já deve ter acontecido no histórico. a gente vê às vezes umas piadinhas, uns comentários, a gente ainda vê isso. O ambiente de musculação, de academia, é um ambiente muito intimidador, às vezes até por conta dos espelhos, né? Por conta da própria cultura, né? Da musculação, né? Então assim, a maioria das vezes essa intimidação é isso. E aquela ideia, né, de... É uma coisa muito comum de que assim, eu não dou conta, eu sou um fracasso. Então eles já vão com essa ideia de que não vão dar conta e de que vão fracassar. Sendo que a ideia do crossfit justamente é você toda vez superar os seus limites e você se superar, você não conseguir fazer uma coisa depois, você faz uma coisa que seja mínima, que não é ainda o igual de todo mundo, mas você conseguiu fazer. Então assim, eu acho que essa ideia que tem que ser divulgada e eu achei ótimo você ter falado, experimente, né, teste, experimente, veja como você se sente lá. Eu tinha muito preconceito, não vou mentir, antes de começar a classe, não, eu vou me lesionar, isso aí é horrível, tá, 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 buscando intensidade nas pessoas, não sei o que, isso vai lesionar, a pessoa vai estar sempre passando mal, não sei o que. Eu era extremamente preconceituosa, não vou mentir, eu vim da musculação, da natação. E aí depois que eu pratiquei, né, fiz uma aula, fiquei doloridão, não vou de novo, não, aí fui de outra, 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 aí você acabou, né, me conquistando, o Croix City acabou me conquistando. E acho que as pessoas que a gente tá, que é o público-alvo mais do nosso podcast, eles vêm também com uma, com essa dificuldade de aceitação social, né, a gente conversou no nosso primeiro podcast com a nutricionista Mariana Melendez, assim. Segundo, né? É, no segundo. Que a obesidade, ela é vista, né, ela, ela é percebida. Então, quando, às vezes, esse paciente, essa pessoa chega no box, às vezes, essa pessoa já se sente que tá todo mundo olhando pra ela. Já se sente julgada, né, pré-julgada, que tá naquela condição porque quer, porque falhou, porque isso. Então, talvez, o recado é, sejam sem vergonha. Basicamente. É isso, sejam sem vergonha. Quem está nos vendo, nos ouvindo, sejam sem vergonha, vão lá sabendo. Tem dias que o treino vai ser possível e você vai dar conta, tem dias que você vai se frustrar, vai, vai se frustrar. Tem dias que não vai ser possível. Isso acontece com pessoas de nível avançado, isso é normal, mas realmente cabe também aos professores receberem aquela pessoa e explicar tudo isso que a gente falou e principalmente explicar que essa aula inicial, ela é cruel, ela é realmente, ela é difícil pra todo mundo, não é só porque a pessoa é bariátrica ou obesa, mas ela precisa realmente não ter essa vergonha e entender que o primeiro passo é sempre mais difícil. A partir dali, começa a, a montanha começa a ficar menos íngreme, mas o primeiro passo é realmente mais difícil. E acho que um recado disso também que você está trazendo, né, Miguel, pra você que é profissional na área de saúde, educador físico, enfim, o acolhimento e o respeito a essa pessoa. Sim. O quanto é importante esse profissional acolher e respeitar as condições dessa pessoa, né, que está indo lá. Então, acho que isso é muito importante, né? É, não, é fundamental e é um dos objetivos que a gente tem aqui no Papo de Bari, né? O dia 4 de março aí que passou agora foi o dia mundial da obesidade e o grande lance é vamos falar sobre a obesidade e principalmente voltado pros profissionais de saúde, né? Educador físico, médico, nutricionista, psicólogo que trabalham com pessoas e que vão se deparar com pessoas que convivem com obesidade. Então, é ter um olhar mais acolhedor, mais empático, né? Então, eu acho assim, quando você for procurar o seu boxe de crossfit se você tiver interesse em fazer, procure um local em que você se sinta acolhido. Isso é importantíssimo, né? Então, procure um local onde as pessoas vão te acolher, onde os profissionais vão te acolher. Aí, eu te fiz uma pergunta no início que é coisa que eu não sabia que você me respondeu. Fiquei bem interessada nisso. Então, a gente perguntou assim, o que a pessoa precisa fazer? Mas, assim, o que o boxe precisa ter? Não, esse boxe aqui eu posso ir, é um boxe que é de confiança. Como é que a gente vê se o professor, né, minimamente tem a capacidade de dar aula ou não, se ele tem uma certa, né, ou porque não é qualquer professor de educação física que pode dar aula de crossfit, né? Então, como é que é isso? O que uma pessoa leiga no assunto e fala assim, ah, poxa, eu ouvi o podcast, papo de bar, e fiquei interessado, quero fazer crossfit, eu moro, sei lá, sei lá, moro no Rio de Janeiro, e eu quero fazer um boxe. O que eu tenho que procurar na internet, ou o que eu tenho que saber lá do boxe, que tipo de informação? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é saber que aquele boxe é afiliado. O boxe ser afiliado significa que, pelo menos, uma pessoa, um dos donos ali, ele passou pelo treinamento da crossfit lá dos Estados Unidos. Então, ele recebeu a certificação e ele pode ter um boxe. Então, aquele boxe é licenciado pela marca crossfit. Segunda coisa, é ela saber se aqueles profissionais que estão ali, eles têm o treinamento do crossfit, que é o level 1, level 2, level 3, enfim. E, pelo site da crossfit, você consegue descobrir essas duas coisas, se aquele boxe é afiliado e se determinada pessoa tem ou não as certificações. O site é crossfit.com? Crossfit.com. Tá. Se a pessoa digitar crossfit.com afiliados, vai aparecer. Se a pessoa digitar, eu não sei se em português vai aparecer, mas em inglês chama trainer directory crossfit. e aí tem uma lista de treinadores. Trainer directory. Trai, 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 trai. E aí vai ter uma lista de profissionais. Saiba se fala em inglês, eu não tô brincando. Vai ter uma lista de profissionais lá com todas as certificações que cada profissional tem. E, claro, o fato da pessoa ter o level 1, que é a primeira certificação, não significa que ele é um expert em crossfit. Significa que ele fez o curso. Então, assim, uma pessoa pra dar uma aula boa de crossfit, ele precisa ter uma vivência naquele meio. E isso você consegue com referências. Assim, você precisa pesquisar Instagram da pessoa, pessoas que treinam com determinada pessoa, ver se realmente é bom, enfim, é aquela pesquisazinha de campo. E o principal, gente, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir acolhido, porque, assim, você tá lidando com pessoas, né? Então, assim, a gente tem pessoas, é o que você falou, acho que muito bem falado, né? De que cada um tem um perfil diferente, né? Um padrão de comportamento diferente, então você precisa ver se você se adequa àquela postura daquele coach, àquela forma como fala. Tem coach que fala mais alto, que fala mais baixo, que, né, fica mais atento, menos atento. Então, depende muito dessa questão. Tem pessoas, inclusive, que preferem que o professor não fique tão em cima, né? Tem pessoas que preferem fazer um treino um pouco mais deslocadinho ali na dele e talvez prefiram uma academia em que o professor realmente seja dessa forma. não gosta de ficar meio exposto ali, não gosta de ficar com o professor do lado porque se sente meio intimidado. Então, tem todas essas formas de dar aula e receber essa pessoa. É, acho que é importante essa pessoa se sentir pertencida. É isso. É isso que vai... Uma das variáveis, né, Marcela, que me ensina a falar das variáveis. Mas, uma das variáveis que vai contribuir nessa adesão a essa prática, né, é a questão desse pertencimento. e que, assim, não é porque eu pratico, não, assim, incentivo muitos meus pacientes, mas eu sei que não é pra qualquer um, não é todo. Eu tenho pacientes que realmente eu vejo que não tem nenhum perfil pra praticar crossfit, né, mas eu vejo que eles, que vai se dar tão bem com crossfit, vai, tenta, né? Eu acho que, assim, o diferencial, né, do crossfit, vamos pensar assim, eu acho que são dois pra mim, né, um é a questão de que trabalha tudo, né, vamos dizer assim, todas as dez capacidades aí em uma aula, e o segundo é essa questão de você se sentir acolhida, né, o acolhimento. A sensação de pertencimento. É, a comunidade, o acolhimento, assim, todo mundo ajudando um outro, sabe, é bem interessante isso, é um fenômeno, eu acho que, assim, isso é uma coisa que tem que ser estudada, porque é um fenômeno muito interessante que acontece no crossfit, sabe, e de diversas idades, níveis socioeconômicos, e tem gente ali que rala pra caramba pra poder estar ali, pra poder pagar o crossfit, ou pra poder, né, então, assim, é bem interessante esse senso de comunidade, de um ajudando o outro, né, a gente teve aí agora o Open, né, que é um campeonato aí que tem que o mundo inteiro participa, e fortaleceu muito isso, né, eu acho isso bem, bem interessante, né, essa questão do... Essas duas diferenças, esses dois diferenciais que você falou, são basicamente o que tornam o crossfit ao crossfit, a eficiência, né, de treino, então você trabalha tudo com pouco tempo, e a parte da comunidade é fantástica, eu não conheço outro esporte que tenha essa questão da... Vamos criar a comunidade body cross. Aí, ó. Olha, se alguém roubar esse nome, se alguém roubar esse nome, olha, vamos registrar, se alguém roubar esse nome, já sabe, body cross. E nós, já fica aqui, gente, você que fez a cirurgia bariátrica e tudo e faz crossfit, depois conta aí pra gente como é que tá sendo essa experiência, né, se quiser mandar fotinhos, marquem a gente, marquem o podcast, né, então eu acho que isso é bem interessante, porque a ideia de trazer aqui você, Miguel, também foi ideia, não só porque eu sou fã, tá, gente, é claro, não vou ser hipócrita aqui e dizer, é, eu quero só conhecer, eu sou fã, sou praticante, sou da comunidade mesmo, tem sete anos que eu pratico, mudou a minha vida, do meu marido, da minha família, meu filho agora mais velho também entrou, ele era bem resistente, sabe, aí ele começou a fazer, tá gostando, ele não admite não, sabe, ele não fala assim, ai, tô adorando, e aí, vamos treinar hoje? E aí, já treinou hoje? Eu falo, não, hoje não vou, você não vai treinar hoje, então ele já, você já vê que ele já tá entrando ali, já tá falando os nomes em casa, né, aí outra coisa, né, Miguel, que a galera fala muito, os nomes, gente, quando eu vou decorar, eu não vou aprender essa aula nunca, que diabés net, burpee, box jump, não sei o que, então assim, é xa, 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 tem que saber inglês também, como é que é isso, Não sei falar inglês, mas sei falar no crossfit, crossfit, é, pelo crossfit ter vindo dos Estados Unidos, é natural que as nomenclaturas sejam em inglês, algumas academias traduzem, só que, eu acho que perde um pouco do feeling do crossfit, eu acho que os nomes em inglês, eles podem ser difíceis no começo, mas, com o tempo você vai aprender, vai aprender, É, não, com certeza. É assim, você não precisa saber os nomes para fazer crossfit, você só simplesmente segue as orientações do professor, e você faz tudinho certinho. É. E Miguel, assim, para quem está nos vendo, nos ouvindo, se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas, é, que ainda estão com medo, ainda são receosas, ainda tem preconceito com relação ao crossfit, o que você falaria para essas pessoas? Que tem, convivem com obesidade, então esse é o nosso público, assim, ou então aqueles médicos que falam assim, não, não vou indicar crossfit não, o que você falaria para essas pessoas? São duas perguntas então, tem para as pessoas e para os médicos. Então vai lá, responda as duas. Olha o desafio, o desafio do dia. Então vamos lá, a primeira, o que você falaria para as pessoas que querem praticar crossfit, mas que ainda estão com esse medo, com esse receio, o que você falaria para elas? Então assim, elas precisam saber que para a mudança de hábito, obviamente tem que partir delas, não vai ser difícil no início, nunca é para ninguém, para qualquer atividade da vida, não só para a atividade física, mas para qualquer coisa que você precise evoluir, sair do estado onde você está, é uma das partes mais difíceis, e a partir dali que tudo começa a melhorar. Então ela realmente tem que tomar essa primeira iniciativa, escolher um bom ambiente em que ela seja recebida de forma acolhedora, e respeitosa, e empática, e persistir, porque o primeiro mês de crossfit ele é difícil, todo mundo, todo mundo, mas os resultados eles vêm muito rápido, e quanto mais você se expõe ali dentro, se expõe, eu digo, se entrega para a modalidade, mais as pessoas vão começar a te receber melhor, você, obviamente, o seu desempenho começa a melhorar, e a partir dali é o caminho sem volta. Então, é realmente perder a vergonha, e dar o primeiro passo, que é o mais difícil. E fazer uma escolha de um box adequado, vamos dizer assim, porque acho que em toda profissão, né, Miguel, a gente tem os clandestinos, picaretas, tem os clandestinos, todas as profissões, não só na educação física. Então acho que ser uma coisa exigente, né, ser exigente, você não é exigente quando você vai escolher seu médico, quando você vai escolher seu nutricionista, seu psicólogo, então, quando você for escolher o local que você for fazer o seu crossfit, acho que qualquer local que você for praticar atividade física em si, né, seja exigente também com o profissional que vai te atender, porque ele é um profissional da saúde também, tá, gente? Então, o professor que está ali, o coach que está ali, ele é um profissional da saúde, da área da saúde, então ele está ali para promover saúde, ele não está ali só para explicar técnica, ensinar técnica, lógico que ele tem o conhecimento técnico que eu não tenho, mas ele, assim como eu, como seu médico, ele é um profissional, da saúde, tá? Então, seja exigente. E o que você falaria, então, para os profissionais da área de saúde? Que são os nossos pares. Façam crossfit. Basicamente. Tem, tem. conheçam o que a gente faz explicado por nós e não pelo que vocês veem na internet achando que é só bater corda e virar pneu, porque a visão básica do crossfit, para quem não conhece, é basicamente essa, de todo mundo acabar morto no chão, revirando e ir até a morte. Não, não é isso. Então, assim, as pessoas têm que conhecer o crossfit e saber os benefícios que a modalidade proporciona. Ótimo. E, Miguel, assim, o pessoal que quer te acompanhar nas redes sociais, que quer saber da Centaurus, onde que conversa com vocês, onde que encontra vocês, fala aí para o pessoal. Então, eu sou um dos sócios da Centaurus. A Centaurus hoje, ela tem cinco unidades aqui em Brasília, é o maior box de Brasília. E a gente atende hoje na Asa Sul, a gente atende na Arena, que fica no Estádio Mané Garrincha, a gente tem uma unidade também na Lago Norte, no Lago Norte, chama Lago Norte a unidade, no Motonáutica, que fica perto da Vila Planalto, e no Jardim Botânico. Então, a gente está bem espalhado, profissionais extremamente capacitados, e para achar a gente, no Instagram, hashtag centauroscrossfit, lá você consegue já todas as informações de, sobretudo, que você precisar saber. Para me encontrar no Instagram, prof.miguel.leite e... Galera pode tirar dúvidas lá com você, no seu direct, pode perguntar. É muito mais fácil me contar ali pelo direct, eu estou online, quase sempre, então pode mandar perguntas, pode mandar perguntas, sem problema. prof.miguel.leite, prof.miguel.leite e arroba centauroscrossfit. E arroba centauroscrossfit. Tá, gente? Eu sou a Marcela, queria agradecer você, Miguel, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu acho que, provavelmente você vai voltar, quero te convidar para voltar também, porque às vezes a gente pode falar só sobre LPO, só sobre ginástica. Se der é aceito, vamos embora. Então, assim, especificar um pouco a modalidade, eu acho que hoje a gente queria mostrar o crossfit como uma possibilidade aí de atividade física, tanto para pacientes que conviviam com obesidade, tanto para pessoas que fazem a cirurgia bariátrica. Então, a gente queria mostrar que é uma outra modalidade, que não precisa ter preconceito, não precisa ter medo, que existem profissionais capacitados, tanto aqui em Brasília, que é a nossa região, como no Brasil todo, tá, gente? Então, no Brasil todo, a gente tem, você falou que tem mais de 30 profissionais level 3, no Brasil? Isso, no Brasil são... No Brasil, né? Então, assim, estudem um pouquinho, se você tiver dúvida mesmo, alguma dúvida mais específica que você, né, que a gente não respondeu aqui, não deixem de perguntar ao Miguel, ou então, se vocês quiserem perguntar para mim ou para o Cícero, a gente repassa para ele e responde lá no arroba papo de bari, tá? Então, não deixem de seguir. E o meu Instagram é arroba psi.marcelaabreu. Podem tirar suas dúvidas, fazer comentários, críticas, e obrigado pela audiência. Cícero, sempre bom estar aqui com você. Como é que a gente te encontra, meu amor? Bom, queria agradecer, Miguel, por você ter vindo. Eu agradeço. Foi um prazer, uma honra, a gente desmistificar as questões relacionadas ao CrossFit. É um primeiro bate-papo, né, igual a Marcela colocou. Digamos que agora a gente sabe um cenário mais geral. Quem sabe os próximos convites vão para a gente especificar as coisas. Então, agradecer a sua presença. Agradecer você que nos ouve, você que nos vê. Eu sou o Cícero, sou psicólogo. Vocês me encontram no arroba Cícero Psicólogo. E é isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fale aí, Miguel. Pode se despedir, agradecer. Então, agradeço o convite do Papo de Baio. Foi muito legal. Eu adorei o convite. É uma experiência nova para mim. Eu nunca tinha participado de um podcast. Arrasou! Arrasou! Vrá! Abre o leque! Vrá! E, cara, é muito bom, assim, poder contribuir com essas tiragens de dúvidas, né, que são as dúvidas realmente que mais persistem até hoje sobre o CrossFit. E promover saúde, né, Miguel? Vamos deixar o Miguel sem graça. Sua primeira vez foi boa. Adorei. Muito boa, muito boa. Que bom. Que bom. Gente, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Acompanhe a gente no arroba Papo de Baio. Nós estamos disponíveis, né, no YouTube e no Spotify. E é isso. Um abraço e até o próximo Papo de Baio. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau.